Como é bonito amanhecer Arreboando em arredor Tentando alegre no aparecer do sol Como é bonito amanhecer na minha terra O galo canta, o galo derra A passarada arreboando em arredor Tentando alegre no aparecer do sol Brasil, Brasil Ostentas com orgulho o teu céu azul Brasil, Brasil A voz sinfônica da América do Sul As estrelinhas pontilhadas na bandeira São os estados deste chão vertido O azul é o céu resônio e límpido Orgulho deste povo varonil O verdes são imensos pra pesares Com que nosso progresso refloriu O branco é a paz que desejamos O amarelo é o ouro do Brasil O amarelo é o ouro do Brasil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto